Eu me recordo, no último Rock in Rio, 80 quilos de queijo, queijo artesanal, queijo feito por microprodutores e também 80 quilos de linguiça, também feita por agricultura familiar, um trabalho árduo, um trabalho artesanal, um trabalho saboroso, foram parar no lixo. Por quê? Porque não respeitou-se a burocracia que é imposta através de um selo CIF, que é a fiscalização. Para se tirar um selo CIF, leva uma média e grande empresa no mínimo dois anos. Vocês podem imaginar que é muito difícil competir nesse tipo de mercado. Uma enormidade de projetos, medidas provisórias, instruções normativas, tenta ler no diário oficial tudo o que se diz sobre produção de microempresários ou ainda de trabalho artesanal no agronegócio. Sem contar com o problema de tributos. Ora, essa burocracia empurra o pequeno produtor, empurra o agronegócio familiar quase sempre para uma comercialização da clandestinidade. É vender localmente, é vender particularmente para alguns amigos e não ganhar a dimensão que a gente conhece no mercado internacional. No mercado internacional, cidades se transformam em marcas. Na Suíça existe o queijo gruyère, na região da França você tem a champanhe. Ora, são cidades que criam produtos artesanais que depois se transformam em grandes marcas e grandes organizações. Todo mundo nasce pequeno, ninguém nasce grande.